Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse é o Nucatipi de Nada, e eu estou em Condentown, aqui na Inglaterra. A gente veio aqui pra fazer algumas coisas, inclusive visitar uma loja de brinquedos antigos, que falaram que tem aqui. E aí a gente tá indo pra lá nesse momento, quer dizer, eu tô indo pra lá nesse momento, e vamos ver se a gente consegue pelo menos pechinchar alguma coisa, ver alguma coisa legal, enfim, vamos ver. Inclusive, a cultura inglesa me desafiou a fazer esse vlog pra mostrar as minhas habilidades no inglês. Eles sabem que eu sou ex-aluna, estudei sete anos na cultura inglesa, muita coisa que eu tô vendo aqui, me traz muita nostalgia do que eu aprendi lá, porque lá você não aprende só inglês, você aprende tudo sobre a cultura inglesa, veja bem, por isso tem esse nome. Aí eles pediram pra eu compartilhar aqui em algum vlog que eu tô fazendo. Por que que é tão especial, assim, você poder falar inglês e você aprender não só o inglês, a conversação e etc, pra você aprender sobre a cultura, sobre a língua toda em geral, sobre os costumes e tal. Quando a gente vem aqui pra Inglaterra, foi a primeira vez que eu vim pra cá, foi nessa viagem, você começa a confirmar várias coisas, tipo assim, mano, eu estudei isso, eu vi isso aqui naquele livro, eu vi aquela outra coisa. Então você sente que a sua imersão, ela é bem anterior do que hoje, sabe? Então eu fico vendo coisas que eu sinto uma nostalgia, apesar de nunca ter vindo aqui. Eu já usei inglês pra várias coisas, tipo, entrevistar gente gringa, já entrevistei Ashton Kutcher, já entrevistei um monte de gente. Não vou negar pra vocês que no nervosismo, gente, na hora do babado, dá aquele medinho, né, dá aquela insegurança, mas depois que vai, meu filho, aí foi mesmo. Um monte de gente aqui fala que eu falo bem inglês, eu fico super aí, muito obrigada. E você tá num lugar onde você consegue falar a língua desse lugar, é uma coisa muito surreal, porque você consegue se conectar com outras pessoas, você consegue ir mais fundo naquele lugar e, enfim... Só no fato de você conseguir se comunicar, você consegue descobrir lugares legais pra você ir, você consegue entender o que eles estão falando, se as pessoas estão rindo de você ou não. É uma coisa muito louca. E, enfim, eu tô me divertindo muito aqui, eu tenho certeza que ia ser um pouco diferente se eu não falasse inglês. Quando eu fui fazer... Eu fui jurada do Just Dance, no campeonato mundial de Just Dance, e eu tava falando em inglês, pãs, não sei o quê, e aí a galera tava traduzindo, tinha um tradutor simultâneo, e a mãe chorou pra caramba. Vale a pena, gente, vale a pena... Não é um valer a pena financeiramente, vale a pena culturalmente. Você se sente inserida, você se sente capaz de fazer as coisas, então não interessa qual é a sua profissão, o que você quer fazer. Você tem que fazer inglês, porque inglês hoje em dia é essencial. Todas as coisas sobre os cursos da cultura inglês você consegue aqui no link, que vai tá aqui na descrição. E vamos ver essa loja de brinquedos antigos agora. Será que... Vou achar muita coisa legal? Não sei, gente. Eu espero que sim, passou uma pomba aqui dando um casante. Mas eu já tinha visto numa lição da cultura inglês ter muito pomba aqui na Inglaterra. Agora vou num lugar que é muito estranho, é um restaurante. Ele chama Cereal Killer. Primeiro você escolhe o cereal, depois você escolhe o leite. Aí você aciona uns toppings, pega uma bebida e come um Pop-Tart. E olha, você tem aí todos os tipos de cereal. Ever! Mais um monte de coisa. E olha que coisa fofa! Ai, eu vou pedir, gente. Eu vou pedir. Qual será que eu vou pedir? E tem também aqui, olha, um sorvete de cereal. Tem uns cereais que eu nunca vi na minha vida, inclusive. E ele tem outras coisas de cereal também. Tem aqui essas coisinhas pra você passar na sua boca, que fica toda estragada no frio. E aqui são todos os cereais que você tem. Eu tô num lugar onde tem um monte de brinquedo antigo, eu tô levemente surtada. Olha isso aqui, gente. Tudo isso aqui é fita de Game Gear. Game Gear. E eu tenho um Game Gear, só que a gente não sabe onde tá. A gente tem que achar. Talvez seja lá no porão da minha avó. Olha só, gente. Tem muita coisa da hora. Tem coisas de Star Trek aqui, ó. Bem antigo. Nossa, olha umas coisas de 100. 100 libras. Tem uns Thundercats aqui bem legais, ó. Será que tem a Chitara? Tem a Willy Kitty e a WillyCast. Muppet Show. Tem muita coisa do Muppet Show aqui também, ó. Caco, Fozzi. Ah, meu Deus! O Bob da Família Dinossauro. Nossa, se tivesse... Se tivesse... Esqueci o nome da mãe. Como é o nome da mãe da Família Dinossauro? A mãe da Charlene. Se tivesse ela, eu super compraria, sério. Deixa eu ver o que mais. Mas olha, tem essa Barbie aqui, gente. 100 libras. Turcinhos carinhosos. Ai, eu tenho esses daqui, ó. Que uma fã me deu. Acho que eu vou pegar mais um. Ai, nossa. Eu queria tanto uma xirra. Aqui nessa ala, a gente tem He-Man. Aí, tem ali, ó. Um outro também. Passada. Gente, olha quanta coisa de Star Wars. Meu, e aqui tem umas paradas muito loucas. Olha isso aqui, gente. Do Ghostbusters. Goonies, sei lá. É Goonies isso aqui? Boglins. Não sei o que é isso, gente. Ai, oh my God! O ET, gente. Ele tem um ET. Talvez a gente tenha um leve probleminha aqui, porque eu vou ter que comprar algumas coisas. Mas vamos, né? Respira fundo e vamos ver o que dá pra fazer. Aproveitar que o cara é legal e é de bom humor. Vou tentar ver se dá pra gente pegar uns descontos. Gente, eu tô chocada. Meu, esse cara é maravilhoso. Ele tá mostrando pra mim as coisas exclusivas que mudaram de nome. Tipo, enfim, coisas muito raras aqui. Aqui, as tartarugas ninja, em 1981, aqui no Reino Unido, não podia ter nada de ninja. Então eles trocaram o nome pra Teenage Mutant Hero Turtles. Nada de ninja. Então ele tem algumas coisas super exclusivas, tipo isso aqui, ó. Que é, na verdade, tartarugas ninjas. Mas aqui teve que mudar o nome pra Heróis Tartarugas Mutantes. Ai, eu tô com medo de botar isso aqui pra trás. Cai, imagina, eu não vou ter dinheiro pra pagar isso. Mas, gente, eu tô comprando algumas pequenas coisas que ele tá me mostrando, tipo, aqui, ó. What's your name? Johnny. Johnny, you are really nice, seriously. People from Brazil will love you. I hope so. I like people from Brazil already. Ele tá me mostrando aqui esse ET. Esse ET, ele foi feito nos anos 2000. Esse daqui é o Bob, o Bob da Silvassauro. E esse ET, ele... Você ensina a coisa pra eles. Então, uma vez que você leva ele, você liga, é que você coloca... Ele tava explicando. Quando você coloca a bateria aqui embaixo, ele não desliga nunca mais. E ele aprende coisas, entendeu? Então, aqui você pega, ele é interativo. E aí, você vai mostrando as coisas. E ele vai te ensinando, parte por parte. Eu não sei porque tem esses adesivos. Mas ele falou que se eu levar, eu tenho que aprender. Enfim, muito louco, né, gente? What is this? We supplied Ready Player One. Olha, ele tá mostrando aqui os jogos que eles alugaram pra esse Ready Player One. Aqui, tá vendo? Deixa eu tentar focar, porque às vezes não está focando essa câmera. Que doido, né, gente? Olha o Super Nintendo. Gente, é muito surreal as coisas aqui, Sarah. Ele tem muitos videogames aqui também. E ele falou que esse filme que tem aqui, que se chama Ready Player One, É um filme de Steven Spielberg. E absolutamente todos os brinquedos de lá foram daqui. Foram alugados aqui. Então, agora eu vou tentar achar aqui algumas outras coisas. Eu procurei uma xirra, mas eu não achei. Pra eu poder levar coisas que eu posso pagar, né? Porque, lembrando, é Libra, Brasil. Então, vou ver o que que rola de legal aqui. Espero que role coisas legais. Vamos ver. Em 2013, nós filmamos Ready Player One, que é um filme de Spielberg. Aham. Com Warner Brothers. Eles voltaram os jogos. Aham. Então, eu vou dar pra você. Isso é do meu filme. Não é de jeito. Sim, eles não estão vendendo. Eles não vendem. Shut up. Oh, meu Deus. Gente, ele está dando pra gente isso aqui. Oh, meu Deus. Eu não tenho garantia que isso trabalha mais, mas... Isso é bem. Eu não preciso estar trabalhando. Oh, meu Deus, você é incrível. Você deveria ir ao Brasil e ver minha coleção de jovens. Não é tão grande, mas quase tudo é o que... Me and my mom and my aunties, they got it, you know? So, it's from our family. I'll come to Brazil and not get toys. If you can come on a workshop on a Saturday for me. Pera um pouquinho aí, Brasil. Segura aí, só um minutinho. Porque eu tenho que dar um recado aqui, diretamente do futuro. Porque eu sou a Maíra do momento, da edição desse vídeo. Então, eu quero dar um recado pra vocês. Que é o seguinte, a cultura inglesa, Ela pediu pra eu escolher um digital influencer. Para também ser desafiado a mostrar suas habilidades com o inglês. E eu vou desafiar ninguém mais, ninguém menos que Gabi Lutai. Essa maravilhosa que eu gosto muito. Então, querida Gabi, agora eu quero ver suas habilidades no inglês. E vocês também podem ir lá ver as habilidades dela no inglês. E vocês também podem continuar vendo esse vídeo. Porque ele ainda tem um pouquinho. Vamos continuar ver esse vídeo até o final, não é mesmo? Um beijo. Do futuro. Que agora já vai ser passado. Vocês entenderam, né? Alright then. So, I will see what else I want. And then say goodbye to Brazil. Because I have to give you the money and go to Brazil. I leave on tomorrow. Yeah. I'll go to Amsterdã and then I'll come back. In Amsterdã, be careful. About what? It might disappear for days. Oh! Bom, eu vou agora escolher direitinho as coisas. E vou levar pra casa. Eu tô chocada. Ah! Ele é o melhor vendedor. You are the best person ever. Oh my God. Bom, agora ele tá me agradando muito, gente. Agora eu tenho que pagar esse homem com dinheiro. Que é isso que ele quer. Que tá me agradando, que é dinheiro. Mas eu tô super feliz, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E depois eu vou mostrar uma sacola todinho de brinquedos antigos. Espero que vocês gostem. Say bye bye to Brazil. Bye bye Brazil. People that follow me will love you forever. I hope so. I hope so. Então é isso, gente. Eu agora vou pagar. E vamos nessa. E esse vídeo não vai ser monetizado. Porque as Spice Girls vão pegar todo o copyright. Tchau!